No vídeo de hoje, vou te dar algumas dicas de como praticar o Sagrado Feminino no seu dia a dia. Olá, eu sou a Renata Teixeira, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Filhas da Natureza. Resgatar a nossa essência aí, nossa essência feminina, independente de gênero, pois todos os seres possuem dentro de si a energia Yin e a energia Yang. O Sagrado Feminino fala muito sobre resgatar essa energia Yin, que muitas vezes calamos, que devido também a esse mundo, a essa sociedade, a gente acabou abafando e escondendo de nós mesmas. Se você ainda não viu o que é o Sagrado Feminino, aqui na descrição ou em alguma parte aqui da tela tem o link, então vou pedir para você correr lá, assistir a esse vídeo, onde eu falo de uma forma mais profunda sobre o que é o Sagrado Feminino para mim. Quando falamos Sagrado Feminino, o sagrado, a gente vê muitas vezes como algo impossível de trazer para a nossa realidade, algo muito distante. Então o primeiro passo aí é você trazer para a sua consciência que todos os seres são sagrados, todos nós somos sagrados e entender que precisamos resgatar, honrar, reverenciar e respeitar a nossa essência sagrada é um passo muito importante para você conseguir trabalhar o Sagrado Feminino no seu dia a dia. Ter paciência com você, entender que não precisa você mudar tudo na sua vida e se tornar outra pessoa do dia para a noite. Muitas vezes você ter clareza de onde você, para onde você quer ir é muito mais importante do que você querer chegar rápido até lá. Então tenha paciência, aproveite cada passo que você dá dentro desse novo universo, na verdade dentro desse resgate, dessa jornada interior. Então ter muito acolhimento consigo, muita paciência, que aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Um ponto que eu acredito ser muito importante nesse trabalho do resgate da nossa essência é a gente se conectar com a natureza de uma forma geral. Ah Renata, mas eu moro na cidade, dentro de um apartamento e lá não tem nada de natureza. E agora? Calma lá que é um conceito muito complexo. Na verdade não, é bem simples. Todos nós somos a natureza. Então podemos cultuar e se conectar com a natureza de diversas formas. Não só estando de fato num ambiente natural, mas se você abre a janela, olha para o céu, você consegue se conectar com o sol, com a lua. Sempre tem algum pássaro voando por aí, você pelo menos ouve os pássaros passando. Se você fechar os olhos e olhar internamente, você é a representação da natureza também. Então, esse resgate no sentido de se conectar com a natureza e não passar batido. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui. Quantas vezes você abre a janela e olha para o céu? Admira as estrelas? Admira a lua? Então, isso é um movimento muito importante para você trabalhar o resgate dessa sua essência, se conectar mais com a natureza da forma que você sentir. O sagrado feminino fala muito no sentir. É muito importante a gente estudar, a gente ter compreensão, mas a gente vivenciar, experienciar, sentir é algo primordial. Então, ligado a isso, o estudo da lua é algo muito importante também. Entender as fases da lua, como ela influencia no nosso dia a dia, o que cada uma das fases pode nos auxiliar, como eu posso aproveitar a energia de cada fase de forma prática no meu dia a dia. Outro ponto muito importante é você começar a ter mais consciência, clareza e conexão com os seus sentimentos. Nós não aprendemos, pelo menos a maioria das pessoas não aprendem a lidar com as suas emoções e seus sentimentos. A gente aprende desde pequeno a ser repreendida, a repreender, né? Então, nós sempre temos que estar felizes, não podemos falar que não gostamos de algo ou de alguém. E tudo isso a gente vai escondendo e aprendendo que algumas coisas a gente tem que fingir que não sente. Então, resgatar também isso é algo muito importante. Como você pode fazer? Tenha um caderninho onde você vai escrever ali os seus sentimentos, se expressar. Esse exercício de você escrever no caderninho suas emoções, colocar pra fora ali seus sentimentos, isso vai exercitar também a sua intuição, seu poder de conexão com o universo. E aos poucos você vai ver que virão de repente até algumas mensagens de ajuda, de auxílio e de ensinamentos. É muito importante também que você passe a elogiar mais as pessoas, mais as mulheres que estão ao seu redor. Evite críticas ou maldizeres em relação a elas. Nós também crescemos numa sociedade onde a competição é algo muito forte. E quando a competição ela sobrepõe a empatia e o acolhimento, causa muitos atritos. E isso a gente aprende também desde pequena que a gente tem que ser a melhor, a mais bonita, a mais educada. E aí? Como assim? Se você não é a melhor, a mais bonita, a mais educada, você não serve. E com isso acaba acontecendo as rivalidades, as intrigas, os conflitos. Então passe a elogiar mais as mulheres que estão ao seu redor, a olhar com mais empatia, acolhimento, até mesmo aquelas que você tem algum tipo de atrito. Muitas vezes, como eu falei, a gente esconde, a gente repreende o que a gente sente. Então, elas também podem estar passando por isso e têm uma dificuldade de se expressar. Então, o acolhimento e empatia no nosso dia a dia, começar a trabalhar isso, é algo que cura a nossa essência também. Nesse mundo onde tudo tem que ser pra ontem, com a internet, tudo bombando, a gente tem que produzir o tempo todo, a gente não para um minuto por dia pra se conectar com a gente mesmo. Então, outra dica é, seja durante o banho, que você fique um minuto com a água caindo no seu corpo, feche os olhos, respire fundo e agradeça. A gratidão é algo que cura muitas feridas. Agradeça por quem você é, agradeça pelo corpo que você tem, agradeça pela oportunidade de poder estar aqui. Mesmo quando você tiver um dia muito difícil, algo desafiador aconteceu, que te tirou do eixo, agradeça, porque isso foi uma oportunidade de aprendizado também. Então, fechar os olhos, respirar fundo e pedir pra que o ar limpe internamente os seus sentimentos, que ao inspirar, você traga força, vitalidade. E ao expirar, coloque pra fora todas aquelas tensões, aqueles sentimentos que te fazem mal. Pede pra água, mentalmente mesmo, que te limpe, que leve, tudo que tá prejudicando o fluir da sua vida. Então, começar a colocar intenção no seu dia a dia, também algo que vai te conectar muito com esse lado ruim, que é muito ligado à intuição. Então, começar a pedir, mesmo que mentalmente, né? Olhe pro sol e peça vida, vitalidade. Olhe pra lua e peça intuição, conexão consigo mesma. Outro ponto importante é você começar a tirar do seu dia a dia aquilo que não faz sentido pra você. Então, muitas vezes, a gente não gosta de usar maquiagem, mas a gente usa maquiagem porque onde a gente trabalha, as pessoas falam que a gente fica melhor com maquiagem, ou porque fulano falou que a gente tem que usar maquiagem, ou usar determinada roupa, determinado sapato. Então, aos poucos, e tirando do seu dia a dia, aquilo que não faz sentido pra você, aquilo que você entende que você usa e faz, mais por conta dos outros do que por conta de si. Então, o resgate do sagrado feminino, a prática do sagrado feminino no nosso dia a dia, tem muito a ver com aquilo que faz sentido pra mim, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu me identifico. E aí eu trago pra mim, pro meu dia a dia aqui. Eu sou terapeuta, naturopata, sou professora de algumas técnicas terapêuticas, e no começo da minha profissão, era um tabu pra mim o estereótipo que eu tinha de terapeuta. Então, eu acreditava que pra eu ser uma boa terapeuta, pras pessoas quererem passar comigo, pra eu poder demonstrar que eu era boa naquilo, eu tinha que me vestir de determinada maneira, eu tinha que ter o cabelo de uma determinada maneira, eu tinha que ser e agir de uma determinada maneira. Mas eu estava trazendo a referência de fora, querendo aplicar dentro de mim. E, poxa, só porque eu não me visto da maneira que eu achava que deveria ser, ou porque as pessoas me questionavam, nossa, né, mas terapeuta, que terapeuta mais esquisita, coisas assim. Eu me, eu tinha um conflito interno, né, porque era algo que eu gostava muito, que eu sentia que devia fazer, mas ao mesmo tempo eu achava que não me encaixava porque eu não tinha o mesmo visual, a mesma postura. E até esse canal aqui, na verdade, surgiu também por conta disso, porque a forma que eu sou e que eu me respeito hoje, eu não, eu tinha um preconceito que eu achava que pra falar disso, ou vivenciar e passar ensinamentos, compartilhar essa vivência, eu teria que me portar de uma maneira diferente. E isso me ajudou muito também a resgatar a minha essência. Eu gosto de coisa colorida, eu gosto de óculos coloridos, cabelo colorido, eu gosto de coisas coloridas, eu jogo pôquer, como eu já falei antes. E nem por isso eu deixo de honrar a minha essência aí, a minha Deus interior, o meu lado feminino. E eu acredito que quando caiu essa ficha, que foi inclusive há pouco tempo, minha vida melhorou muito, principalmente o meu respeito comigo mesma, né, a minha autoconfiança. Então, um passo assim que eu acredito que seja muito importante é você respeitar os seus sentimentos, se compreender, né, respeitar e não trazer de fora pra dentro, querer entuxar e forçar algo que você acha que tem que ser, mas o contrário, né, deixar florescer aquilo que tem dentro de você, que aquilo venha pra fora. Estudar também é algo muito importante. Se você gosta de estudar, existem diversos livros, Fabi e eu vamos fazer aí review de alguns deles, trazer um vídeo falando de quais são os primeiros livros indicados pra quem tá começando nesse mundo do sagrado feminino, também é muito legal. Outro ponto também, vivenciar e estudar cristais, ervas, né, elementos da natureza. Sente o aroma, o que aquele aroma traz pra você quando você inspira uma hortelã? O que você sente quando você inspira uma hortelã? O que você sente quando você toma um banho de hortelã? Quando você toma um chá de hortelã? E começa a escrever também essas experiências. Tudo isso vai trazer pra você um autoconhecimento e um despertar da sua alma e da sua essência. Renata, preciso fazer tudo isso? Meu Deus, eu vou ter que ficar o dia inteiro fazendo. Não, você não precisa nada. Amiga, você não é obrigada. Famoso, né, esse meme. Você não é obrigada a nada. E aí tá mais um passo que eu falei lá no comecinho. Se respeite, vá com calma. Um passo de cada vez. De tudo isso que eu falei ou de várias outras coisas que você pode fazer, o que você sentiu que deve fazer hoje, neste momento. Pelo menos um, né, que é aquele do fechar os olhos durante o banho, ficar um minuto sentindo. O que eu tô sentindo hoje? Eu tô com dor em algum lugar? O que essa dor quer me trazer? O que essa dor quer me falar? Peço pra água me limpar. Um, um, um exercício que você faça durante o dia, no seu dia a dia, vai trazer muitos benefícios. Então, o maior e o primeiro passo de todos é respeite o que você sente e ouça os seus sentimentos e a sua intuição. Teve algum passo que eu não falei aqui que pra você é algo muito importante? Deixa aqui nos comentários. Vai me ajudar bastante. Vai ajudar outras pessoas que aqui também estiverem e lerão os comentários. Comenta aqui. Deixa comigo. Compartilhe. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe com pessoas que têm esse interesse de resgatar essa essência. Se inscreva no canal também que isso ajuda bastante a gente no compartilhar das nossas experiências, vivências e que essa pétala chegue mais longe, que essa semente vá longe e brote em outro lugar. Gratidão mais uma vez por você estar aqui com a gente. Beijo e até a próxima. Tchau.